Essa é uma partida que eu comecei perdendo e tentei buscar o jogo e incrivelmente o adversário desistiu. Esse aqui foi meu primeiro erro, aí o bispo preto dele pegou meu peão. Não tinha percebido isso, então foi o primeiro passo errado. Aqui foi outro erro que eu não percebi, o peão preto dele avançado estava defendendo uma peça preta e eu não tinha percebido. E aí a dama dele tomou uma posição importante e aí o cavalo preto e a dama estavam ameaçando meu bispo estava sem defesa, então não tinha muito o que fazer. Então eu já estava com duas peças a menos, sendo uma peça importante e um peão e tinha que correr atrás do jogo. Então eu mirei no peão, esse que o cavalo está defendendo. E aí eu recuperei um peão. A meta agora era conseguir outro peão que está lá no cantinho, na casa branca com a cara, mas tinha que defender. Ele tinha que colocar o bispo lá em cima e não para baixo, como ele colocou agora. E aí peguei mais um peão. Claro que não está igual para igual, mas isso deve ter abalado ele psicologicamente. Ele viu que eu estava ameaçando a torre dele. Peguei outro peão e ele ficou nervoso, eu acho. Peguei mais um peão. Eu precisava tirar meu rei dali porque ele estava bem ameaçado pelo cavalo dele. Ele tirou a torre dele e eu ameacei o rei, ameacei o rei de novo e aí ele existiu nessa parte do jogo. Não sei o que aconteceu, o que ele pensou, mas eu acho que ainda tinha combate. foi um jogo que eu comecei perdendo e tinha tudo para continuar perdendo, mas eu só não desisti. daDR1 Jovem com lula! 00 sappia spouses! Se inscreva no canal.